Amados e amadas, amados e amadas, tudo bem com você, amados e amadas? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o Mai, com o Signos Log Oficial, YouTube, Facebook e Instagram, Oróspo do Amor para Hoje, tudo bem? Vamos falar Oróspo do Amor para Hoje, para todos os signos. Lembrando você que no final de cada signo a gente fala a combinação amorosa no amor e no sexo. Diga o seu signo, deixe nos comentários qual é o seu signo, vamos ler ao vivo o seu signo. Querendo que faça oração para algum parente seu, algum ente querido, alguém próximo que está precisando de oração, no final do Oróspo faremos oração também para o seu ente querido. A Thaís é de escorpião, tudo bom Thaís? Você é de escorpião, grande signo escorpião, signo iluminado, batalhador, intuitivo, inteligente, cauteloso, protetor e guerreiro. Esse é escorpião, Thaís. Ok, pessoal? Dá o joinha se você está passando por aí. Deixa o joinha para a gente, dá aqui o like. Se inscreva no canal, curta e compartilha. Eu sou o Maicon, o Signos Log, no YouTube e no Facebook, ok? Aí, Thaís, bora. Escorpião geralmente só observa, você já comentou? Estou surpreso, geralmente o escorpião só observa depois que comente. Já foi comentando logo de cara. É observador, costuma oferecer ótimos conselhos, uma excelente memória que tem escorpião, um olhar marcante e misterioso. Essa é a pessoa de escorpião raiz. Dá aquele joinha, curte e compartilha. Horóscito, o amor para todos os signos. Vamos começar aqui com o signo de Áries. Se você é de Áries, nasceu entre 21 de março e 20 de abril, você é de Áries. Você é espontâneo, corajoso e cheio de energia. No amor para hoje, o Áries poderá sofrer um desgosto na vida amorosa hoje. Derrame todo o seu amor sobre a vida da pessoa amada. Repetindo, Ariano, poderá sofrer um desgosto no amor. Derrame o seu amor sobre todas as coisas vivas. Bora, bora, Ariano. Combinação amorosa para você de Áries. No amor, vai dar bom com câncer, leão e virgem. No amor, câncer, leão e virgem. No sexo, peixes, aquário e capricórnio. Peixes, aquário e capricórnio. No sexo, eu falei com você de Áries. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida e faça o seu dia maravilhoso. Não só no amor, no trabalho, na família e no dinheiro. Dá aquele joinha curta, compartilha, se inscreva no canal, Ariano. Agora eu quero falar com você do signo de touro. Touro no amor para hoje. Touro no amor para hoje. Signo estável. Possessivo e perseverante. Esse é o taurino raiz. Se você é de touro, você é isso e muito mais. Você é afetuoso, dedicado, generoso, organizado, protetivo, produtivo e romântico. Bora falar com você de touro. Lembrando que no final de cada signo, falaremos a combinação amorosa. Bora falar com você de touro. Se você é de touro, curte, compartilha. Se inscreva no canal. Daqui a pouco tem o signo de escorpião. Beijão. Se você é de touro, nasceu entre 21 de abril e 20 de maio. As principais características de touro é. Pontual, esperto, carinhoso, firme e amoroso. Eu quero falar com você de touro. Bora, touro. Amor para hoje, amor para hoje. No amor, cuidado como fala com o seu parceiro. Poderá magoar a pessoa amada. Se está solteiro, atenção. Atenção, alguém pode apresentar uma pessoa interessante. Se você é de touro, eu estou falando com você de touro. Objetivo sensato, esforçado, determinado. No amor para hoje, libra, leão e câncer. No amor para hoje, libra, leão e câncer. No sexo, escorpião, libra e leão. No sexo, escorpião, libra e leão. Cadê aquele joinha? Qual é o seu signo? Quero ver nos comentários. Vou falar ao vivo aqui. O seu signo. Sempre os mais comentários e os mais estão lá. Que é Ares, escorpião. Ares, escorpião. Toda vez é Ares, escorpião. Ares, escorpião. Qual é o seu signo? Queremos ver nos comentários, no like. Dê o like, curte e compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Depois, clica no sininho. Para receber sempre no seu e-mail e no seu celular. Todo dia, no seu celular, você vai receber os horóscitos, ok? Bora? Bora falar com o signo. O próximo signo, o terceiro signo, o Zotique, é o signo de gêmeos. Oh, Jesus, de gêmeos. Ai, Deus, Cristo. Tô brincando. O gêmenino é criativo, versátil, sem preconceito, observador e espirituoso. Esse é o signo de gêmeos. Se você nasceu entre os dias 21 de maio e 20 de junho, você é de gêmeos. As suas características, a dualidade, a comunicação e versatilidade. Ele tem um senso prático, costuma ter a mente aberta e é questionador. Vamos lá? Eu quero falar com você de gêmeos no amor para hoje. No amor, seja mais atencioso. Um gesto pode valer mais que mil palavras. Tá sozinho? Atenção, não é o momento para sair para paquerar. Então, hoje não saia para paquerar, ok, geminiano? Geminiano é um signo muito objetivo. Argumentador independente no amor para hoje. Gêmeos, Ares, Câncer e Libra. Ares, Câncer e Libra no amor e no sexo. Escorpião, Ares e peixes. Escorpião, Ares e peixes no sexo. Para o signo de gêmeos. Eu quero falar com o quarto signo do zodíaco. O signo de câncer. O signo sonhador, perceptivo, criativo, dedicado e carinhoso. Conselheiro e companheiro. Esse é o signo de câncer. Que nasce entre os dias 21 de junho. E 21 de julho você é de câncer. Podendo variar um dia a mais, um dia a menos. Se for um ano e sexto. Qual é o seu signo? Quero ver nos comentários. Curta, dá uma joinha. Inscreva-se no canal. Clica no sininho para receber todo dia no seu celular horóscopo. Ok? Vou falar com você, nativo do signo de câncer. No amor, um amigo muito especial poderá visitá-lo dentro de pouco tempo. E trazer boas notícias no amor. Repetindo para você de câncer. Um amigo especial poderá visitá-lo dentro de pouco tempo. Trazendo boas notícias no amor. Gratidão você de câncer que está conosco. Hoje vai dar bom para câncer no amor. Virgem, livre e escorpião. Virgem, livre e escorpião. No sexo. Escorpião, leão e câncer. Escorpião, leão e câncer. No sexo para o signo de câncer. Agora eu quero falar qual o quinto signo do zodíaco. É o signo de leão. Leão é rei, leão é rei. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Curta, dá um joinha. Se inscreva no canal para todo dia ser notificado. Está tendo horóscopo novo. Todo dia tem horóscopo novo no amor. E tem alguma sugestão. Para a gente fazer algum toque especial. Queremos ouvir você. Todas as perguntas são respondidas e falaremos no ar o seu horóscopo. Faremos no ar o seu signo. Ao vivo. Maicon, signos 9. No YouTube também. No Facebook e no Instagram. Signos 9 oficial. Quinto signo do zodíaco. É o signo de leão. Leão é guerreiro, corajoso, festeiro, disciplinado, alegre, generoso e verdadeiro. Esse é o signo de leão. Se você nasceu em outros dias 22 de julho e 22 de agosto. Podendo variar no ano de sexto. Sua principal característica é o brilho. Individualismo. E coragem. Eu estou falando para o leão. Eu não sou leonino, mas leão. Topê. Bora, bora para cima, leão. No amor. Evite confrontar os seus amigos pelas decisões que eles podem ou não tomar. Seja grato a Deus que lhe dá tanta felicidade. Procure espalhar ao seu redor alegria e paz. Repetindo, leonino. Evite confrontar os seus amigos pelas decisões que eles tomam ou podem tomar. Seja grato a Deus que lhe dá tanta felicidade. Procure espalhar ao seu redor alegria e paz. Mais para você de leão. Que é o signo otimista e nobre. Vai dar bom no amor hoje com o signo de escorpião, aquário e capricórnio. Escorpião, aquário e capricórnio. Para você de leão, amor. E no sexo. Virgem, leão e capricórnio. Virgem, leão e capricórnio. O sexo já te dão para você de leão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Qual é o seu signo? Deixa o comentário. Precisa de alguma oração para alguém especial? Alguém próximo? Quer oração especial? Deixa o nome nos comentários. E nem fazer oração para a pessoa que precisa. Tem alguém enfermo? Algum doente? Alguém sem serviço? No final, faremos uma oração especial. Coloca o nome aí. Faremos a oração especial para quem precisa. Qual é o seu signo? Quero ver nos comentários, ok? Bora, bora. Curta. Compartilha. Se inscreva no canal Facebook, YouTube, Instagram, Signos Love, Oficial. Eu sou o Maicon, ok? Bora falar com o próximo signo. Signo de virgem. Honesto. Realizador. Estudioso. Racional. Cauteloso. E responsável. Esse é o signo de virgem. Se você é de virgem, você nasceu entre os dias. 23 de agosto e 22 de setembro. 23 de agosto e 22 de setembro. Podendo variar um dia mais, um dia menos. Se formando um bisseço, ok? Perfeccionista, tímido e observador. Esse é o virginiano raiz. E no amor hoje, como é que vai ser, virginiano? Demonstra no seu dia a dia a importância de sua caramentade. O que ela pode fazer para você? Demonstra a importância que ela tem para você, virginiano. Ame o próximo como a ti mesmo. Essa foi a mensagem que isso nos deixou. Se seguir, será feliz, virginiano. Vamos lá. Demonstra no dia a dia a importância que sua caramentade tem para você. Ame o próximo como a ti mesmo. Esta foi a mensagem que Cristo nos deixou. Se seguir, será feliz, virginiano. Virgiliano, no amor hoje, ares, peixes e aquário. Ares, peixes e aquário. No amor, o sexo escorpião, libra e virgem. Para o sexo escorpião, libra e virgem. Eu falei com você. De virgem para o dia de hoje, o signo responsável, cauteloso, trabalhador, solidário. Atento a tudo que te rodeia. Eu quero falar com o signo de libra. Agradável, sonhador, atencioso, generoso, equilibrado, inteligente. Se equilibra, qual é o seu signo que está vencendo lá nesse momento? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Dá um joinha. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários aqui abaixo ou ao lado. Falaremos ao vivo. Algum mente seu ou você é medo de oração? Queijo no trabalho, na saúde, no amor. Ter seu nome ao lado ou abaixo. Faremos uma oração especial para você no final desse horóscopo do amor, ok? Eu sou o Maicon, signos love. YouTube, Facebook e Instagram. Instagram, não é verdade? Bora falar com você de libra. O libriano raiz nasceu entre os dias 22 de setembro e 22 de outubro. 22 de setembro a 22 de outubro. Suas principais características, educação, gentileza e charme no amor. Seja mais ponderado. Não tome decisões irrefletidas sobre as quais pode se arrepender. Bora falar de novo com o Libra. Seja mais ponderado. Não tome decisões irrefletidas que podem refletir sobre o seu relacionamento. Depois você vai se arrepender, libriano. O libriano é sensacional, consolador, amoroso, idealista, dedicado e feliz no amor. Sargitário, câncer e gêmeos. Sargitário, câncer e gêmeos. No sexo, Libra, escorpião e sargitário. Libra, escorpião e sargitário. No sexo, para Libra, no dia de hoje. O oróspio do amor. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Seja no oração especial. Seja no amor, no trabalho, no dinheiro. No final do oróspio, faremos uma oração especial. Para que Deus possa abençoar a sua vida. No amor, no trabalho, no dia. Deixe do meu lado. Algum parênteses eu pedi na oração? Seja no amor, no trabalho. Alguém doente na família? Deixe seus nomes de comentário. Faremos uma oração especial. Para que o senhor antes da guarda possa te abençoar. E seu dia seja um dia magnífico. Nota 10. Você pode, você consegue. Lembre-se, a gente sempre cresce. Quanto mais agradece. Que Deus possa abençoar a gratidão. Eu quero falar com o signo de Escorpiano Amor. Escorpiano Amor. Um signo batalhador. Inteligente, cauteloso, protetor e carinhoso. Esse é o Escorpiano Raiz. Que nasceu entre os dias 23 de outubro e 21 de novembro. 23 de outubro a 21 de novembro. Características. Genioso, meticuloso e teimoso. Profundo, acolhedor de personalidade intenso e forte. Qual é o seu signo nesse momento, nessa live? Nesse comentário. Curta! Se inscreva no canal. Clica no sininho para receber no seu celular. Todo dia horóscopo. Fácil e rabo no seu celular, ok? Bora! Eu quero falar com o signo de Escorpião no Amor para hoje. Escorpião no Amor para hoje. Seja sincero com a pessoa amada. Ela merece uma maior consideração da sua parte. Seja paciente e compreensível com as pessoas que vivem ao seu lado. Repetindo, Escorpião. Seja mais sincero com a pessoa amada. Ela merece uma maior consideração da sua parte. Seja paciente e compreensível com as pessoas que vivem ao seu lado. Thaís! Aí, Thaís! Escorpião! Thaís! Parabéns! Siga o top! Escorpião é concentrado, dedicado, leal, excelente em descobrir segredo. Adora cuidar de quem ama. Eu estou falando com o Escorpião. No Amor, Escorpião, para hoje. Câncer, leão e virgem. Câncer, leão e virgem para o amor. Para o sexo. Sagitário, Escorpião e Libra. Sagitário, Escorpião e Libra. Eu falei com você de escorpião. Gratidão que Deus possa abençoar o seu dia. Eu quero falar com o signo. Obrigado. Eu quero falar com o próximo signo. O signo B. Sagitário, otimista, sonhador, idealista, peristeiro, espirituoso, divertido. Se você é tudo isso e muito mais, deixa o joinha, curte, compartilha, se inscreva no canal. Sagitário é verdadeiro, apaixonado, sincero e ousado. Bora falar com o signo de Sagitário. O signo que nasceu entre os dias. 22 de novembro e 21 de dezembro. Principais características, disciplina, alegria e aventura no amor, Sagitário. Aposte na sua felicidade. Enfrente a vida, tal como ela é. Com suas alegrias e tristezas. Bora repetir, Sagitário, aposte na sua felicidade. Enfrente a vida, tal como ela é. Com suas alegrias e tristezas. Eu estou falando com você de Sagitário. Eu sou o Maicon. Signo 9, no YouTube, no Facebook. Qual é o seu signo? Deixa abaixo, deixa ao lado, nos comentários. Vamos falar ao vivo. Você quer uma oração especial? Para alguém na sua família. E aí, Dani, qual é o seu signo? Você quer uma oração especial para alguém na sua família? Seja no dinheiro, no trabalho ou no amor. Dani, qual é o seu signo? Nesses comentários, Dani, queremos saber o seu signo. Falaremos ao vivo aqui, ok? Bora falar com você de Sagitário. O signo jovial, extrovertido. A hora de conversar, não abre mão de ser feliz. Esse Sagitário, no amor, vai dar bom com Áries. Com Leão e com Virgem. Áries, Leão e Virgem. Para Sagitário hoje. E no sexo, vai dar bom com Sagitário, Virgem e Leão. Sagitário, Virgem e Leão. Então, para hoje, bora. O próximo signo zodíaco é Capricórnio. Eu quero falar com você de Capricórnio. Trabalhador, realizador, honesto. Responsável, sábio, racional. Se você é de Capricórnio, você é tudo isso e muito mais. Gratidão por estar conosco. Se você é de Capricórnio, dá um joinha, curte. Opa, a Dani é de Câncer. Câncer, a Dani é de Câncer. Gratidão, Dani. Que Deus possa abençoar a sua vida. Câncer é top, Dani. Câncer é top. Câncer é companheiro. Encorajador, humilde, intuitivo, sensível e sonhador. Câncer é um signo família. Adora a companhia dos amigos. Acolhedor, emotivo, gentil. Forte instinto materno. Esse é o signo de Câncer, beleza, Dani? Vamos falar com Capricórnio. Capricórnio, se você nasceu entre os dias 22 de dezembro e 20 de janeiro, você é de Capricórnio. Você é forte, indeterminado e persistente no amor para hoje, Capricórnio. Os seus problemas conjugais poderão se resolver mais cedo do que aparenta ser. Não crie fantasias para que sua consciência permaneça tranquila. Vamos lá, Capricórnio. Os seus problemas conjugais poderão se resolver mais cedo do que o julga. Não crie fantasias para que sua consciência permaneça tranquila. Eu estou falando com Capricórnio, maduro, realista, forte, nasceu para o sucesso, guerreiro, honesto, no amor hoje, Capricórnio, gêmeos, câncer e leão. Gêmeos, câncer e leão no amor. No sexo, Libra, escorpião e sargitário. Libra, escorpião e sargitário no dia de hoje para o signo de Capricórnio. Aquário, eu quero falar agora com você de Aquário, no amor para hoje. Aquário, no amor para hoje. Aquário é um signo honesto, verdadeiro, companheiro, desprendido, único e tolerante, generoso, simples e persistente. Esse é o signo de Aquário. Tem o hábito de ajudar as pessoas. Dani, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer os seus sonhos virar realidade, ok, Dani? Você pode, você consegue. Lembre-se de uma coisa, Dani, é importante você lembrar. A gente sempre cresce quanto mais agradece, ok, Dani? Estamos falando aqui com o signo de Aquário. 21 de janeiro a 19 de fevereiro, as principais características é divertido, companheiro e genioso. No amor para hoje, Aquariano, fuja de remorsos. Não prepare para si mesmo um futuro doloroso. Despregue-se de coisas que já passou. Revista Velha não traz notícia nova. Aquariano, fuja dos remorsos. Não se prepare, não prepare para si um futuro doloroso. Lembre-se, Revista Velha não traz notícia nova. Se você é de Aquário, você é sonhador original, independente e comunicativo. O seu pensamento tem um lado prático no amor aquariano, gêmeos, câncer e leão. Gêmeos, câncer e leão. No amor, no sexo. Aquário, Capricórnio e Sagitário. Aquário, Capricórnio e Sagitário. No sexo, para você. De Aquário, amém, Dani, que Deus possa abençoar a sua vida. Deus é maior. Lembre-se, nada na vida é eterno. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Tudo é passageiro. Basta você crer que Deus vai te abençoar, ok? Eu quero falar com o signo de peixes. Peixes no amor para hoje. Peixes no amor para hoje. Apaixonado, sentimental, sonhador, justo, versário, solidário. Este é o Peixe Liano Raiz. Gente, e amigo? Se você nasceu entre os dias 20 de fevereiro e 20 de março, podendo ser um ano de sexto, variando um pouco mais, um pouco a menos, as características são sonhador, talentoso e um tanto carente, Peixe Liano. Peixes no amor para hoje. Ao longo do dia terá a tendência para se isolar de tudo e de todos. Atenção, não se isole. A solidão nem sempre é a melhor saída. Ao longo do dia terá a tendência para se isolar de tudo e de todos. Atenção, se você ficar isolado, nem sempre é a melhor saída. Quanto mais a gente agradece, mais boas coisas acontecem. Peixe Liano, lembre-se. Bão de coração, caloroso e companheiro. Tolerante, confiável, amigo, acredito nos sonhos e talentoso. Vai dar bom no amor hoje com câncer. Com leão e com escorpião. Câncer, leão e escorpião. No amor para peixes hoje. No sexo, capricórnio, sagitário e escorpião. Capricórnio, sagitário e escorpião. Eu falei com você do signo de peixes. Gratidão, Peixe Liano, por estar conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nesse momento eu vou fazer oração. Para que Deus possa abençoar não só quem viu, quem viu a nossa live. Mas também todos que necessitem. Nesse momento, vê a live, ok? Taís, Dani e todos que veem a live nesse momento. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Seja no amor, no trabalho. Que na saúde você possa ter abundância de saúde. Basta você crer nisso. Deus é maior que tudo. Deus é muito generoso e bondoso. Deus é maior que qualquer doença. Deus é maior que qualquer enfermidade. Eu sou Maia Consignos Love, YouTube, Facebook e Instagram. Aquele beijo, gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou o Maia Coroz do Amor. E eu fui!